Se você quer saber como que os seus pedidos do Mercado Livre vão ser enviados e você quer entender quais são os quatro tipos de logísticas que existem dentro do Mercado Livre, então fica comigo que é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. E se esse assunto te interessa, já se inscreve no canal da Universidade Marketplace, afinal nós somos hoje a maior consultoria para vendas em Marketplace do Brasil e também o maior consultor credenciado do Mercado Livre na América Latina. Então bora, vamos para o vídeo. O Mercado Livre possui quatro modais logísticos próprios, então que envolvem a sua própria logística. O Mercado Envio os dois surgiu justamente para que a gente deixasse de contratar o nosso próprio frete quando a gente fala de Mercado Livre. Lá atrás a gente calculava o nosso próprio frete, tinha que ficar respondendo perguntas e tinha que gerar os nossos próprios fretes, contrato com correio e tudo mais. Isso há bastante tempo já não é mais assim, só que o Mercado Livre vem evoluindo e hoje possui cinco no total, estou falando de quatro porque são os mais interessantes, mas possui cinco modelos logísticos dentro do próprio Mercado Livre. O primeiro modelo logístico é o modelo que eles chamam de Dropship. É o modelo 100% correio. Pode ser utilizado por qualquer vendedor da plataforma, inclusive pelos vendedores de pessoa física. Quando a sua venda acontece, o Mercado Livre fornece para você uma etiqueta para ser colado no seu pacote. Então você cola, vai em qualquer agência de correio da sua cidade e posta sem precisar de contrato, sem precisar de nada. Esse modelo surgiu para justamente suprir a necessidade de que para que os vendedores vendessem bem, eles precisassem ter uma boa tabela de frete negociada com os correios. Então hoje a gente utiliza a tabela de frete do Mercado Livre. Além disso, todos os modais logísticos do Mercado Livre, os dois, eles são rastreáveis pelo Mercado Livre. Então ele sabe exatamente quando a gente postou, ele sabe exatamente quando a gente entregou e isso também trouxe mais segurança para a nossa venda porque acabou aquele negócio de cancelamento em vendas por não reconhecimento da compra. Se você mandou de Mercado Envios, você está garantido nesse sentido. O segundo modal logístico, Mercado Envios Coleta. É isso mesmo. Quando você chega num número de vendas e nesse aqui você precisa ter um número de vendas, isso varia, tá? A gente tem cidades que a partir de 20 vendas por dia, 40 vendas por dia, 50 vendas por dia, você é chamado para a coleta. A coleta é o caminhãozinho do Mercado Livre, vai lá e passa na tua empresa para poder coletar os seus produtos num horário pré-fixado, todos os dias ali de segunda a sexta em algumas cidades, até de sábado, para fazer a coleta. Pega o produto na tua empresa, leva para um centro deles que eles chamam de centro de cross-doc, um galpão grande onde as mercadorias vão ser direcionadas ou por transportador ou por correio e segue a malha logística do Mercado Livre. O Coletas não está presente em todo o Brasil porque depende do Mercado Livre ter uma rota para aquela região, para aquela cidade, para aquele estado e tem que ter CNPJ, tem que ser uma pessoa jurídica para utilizar o serviço do Coleta, porque o teu produto vai ter que ter nota fiscal emitida para poder seguir com o Mercado Coletas. O Mercado Livre criou o Coleta e aí ele criou um terceiro modelo que se chama Places internamente, que é o ponto de envio. Você concorda comigo que coletar em cada uma das empresas você tem um limite de tempo que aquele entregador consegue passar para fazer a coleta, para colocar no caminhão e para levar. Então isso torna o serviço de coletas um serviço caro, por isso que tem o mínimo de vendas. Para poder democratizar isso e para poder fazer com que mais vendedores estivessem também na Melinete, que eles chamam, que é a malha logística do Mercado Livre, indo para o centro de cross-doc, possibilitando uma entrega no dia seguinte, possibilitando uma entrega rápida, essa gestão por transportador ou por correio, de acordo com o que for mais interessante também para o comprador receber. Então isso daí eles criaram um ponto de envio. Em parceria com a Cambu, hoje eles credenciam os pontos de envio, que são estabelecimentos normais, lavanderias, mecânicas, mercadinhos, vários pontos, loja de material de construção, podem se credenciar para ser um ponto logístico do Mercado Livre. O que ele vai ter que fazer? Ele vai receber os produtos de nós, vendedores, quando a gente pode entregar lá. Ah, mas é fácil, é para todo mundo. Aí você tem que ir lá no site da Cambu e se inscrever. Isso aí para você receber os pacotes. Agora, para você postar com o Mercado Livre, assim que você atinge o número de vendas, eles colocam 5 como mínimo por dia. Mas a gente já viu várias contas com menos de 5 vendas por dia já sendo ativo em ponto de envio. Você vai imprimir a etiqueta e vai levar no estabelecimento que você escolher, no que for mais próximo de você. E hoje a gente já tem mais agências de envio, que eles chamam, que são os places, os locais para envio, do que as próprias agências de correio dentro das cidades. Isso facilitou demais e, principalmente, trouxe uma competitividade maior para quem não conseguia ter o volume para entrar no coletas. Então, agora, ajudou muito e eu acredito que é o modal que mais vai crescer dentro do Mercado Livre. É o modelo de ponto de envio. Como é que você faz para ter um ponto de envio mais fácil e mais rápido? O primeiro que tem que ter disponível também na sua região, tá bom? Na sua cidade, estado. Por quê? O caminhão maiorzão, o centro que faz a triagem do cross docking, do coleta, também é o mesmo centro, o mesmo galpão que tria os pontos de envio. Então, um caminhãozinho passa, coleta em todos os pontos de envio e leva para esse galpão. Então, tem que ter essa estrutura logística do Mercado Livre já, beleza? Se não, não adianta. Como é que você faz para saber? Primeiro, se tiver alguém que você conheça que venda no Mercado Livre na tua cidade, cara, pergunta. Se você for nosso aluno da Alta Performance, tem um grupo lá com vários empresários do Brasil inteiro, coloca lá no grupo que alguém vai te falar se está no coleta ou se está no ponto de envio. Se tiver, ou alguém no coleta ou no ponto de envio na tua cidade, é porque tem. Então, você consegue chegar lá. Deixe sua conta com o CNPJ, é obrigatório agora, tá? Não era assim e hoje é obrigatório o uso de nota fiscal nos seus produtos para enviar no ponto de envio também. Então, isso daí é mais um fator de super e de extrema importância para você ficar atento. Então, já deixa a sua conta com o CNPJ, configura o teu faturador. Você não precisa usar o faturador, tá bom? Mas já deixa configurado o faturador, porque isso a gente sentiu que faz você ser chamado mais rápido. Mais o Mercado Livre que seleciona. Você pode entrar no chat e pedir também. Às vezes dá certo. Vai lá em contato, fale conosco. Isso também funciona em alguns momentos. O quarto modal logístico agora é o Flex. Mercado Livre e os Flex. Com a necessidade do comprador receber cada vez mais rápido, o Mercado Livre está testando entregas no mesmo dia. Então, a entrega Flex, que é o próprio vendedor contratando um motoboy, um entregador, ou fazendo a sua própria entrega, o Flex só está disponível em São Paulo e Grande São Paulo. Quando a gente olha para esse cenário de São Paulo ou Grande São Paulo, você pode, depois que é ativo pelo Mercado Livre, porque tem CEPs lá, tem CEPs que não pode, tem áreas que eles colocaram como área de risco e você não pode ativar. O seu histórico como vendedor, se você é um cara que gera muita reclamação, gera muito atraso, como é que ele vai confiar, liberar a sua conta para fazer entrega no mesmo dia? Então, a gente volta lá nos fatores de indexação, de relevância, que você tem que controlar da reputação muito bem, mais uma vez, para você não esquecer. Então, uma vez que está liberado, você determina um horário de corte. Então, cara, todo pedido até meio dia, eu vou entregar no mesmo dia. Até às 11h59, você tem que entregar esse pedido ali dentro. Se você não conhece o transportador, eu vou deixar aqui embaixo o contato da Mindlog, que atende aí em São Paulo de uma forma muito boa e com entregas no mesmo dia, 99,8% das entregas são efetuadas no mesmo dia. Próximo ponto sobre o Flex é que você vai receber um valor, tá? Então, tem um repasse, um valorzinho. Não vou travar aqui o valor, porque isso pode mudar, mas tem um valorzinho. Se você está na tua região, então ali eles separaram São Paulo em várias regiões. A zona leste, a zona leste é muito grande, então ela está quebrada em várias zonas lestes ali dentro. Então, na tua região, você recebe um valor mais baixo. Depois, se está fazendo divisa com a tua região, você recebe um valorzinho um pouquinho maior. Se não faz divisa com a sua região, uma região que está depois da sua, você já vai ter um valor maior de repasse. E você determina quais regiões você quer entregar. Então, além de escolher o horário, além de escolher a capacidade máxima de pacotes que você consegue entregar no mesmo dia, além de escolher, tudo isso você escolhe a região que você quer entregar. O Flex é muito forte competitivamente em vários segmentos, mas a gente tem segmentos que se destacam. Se você quer entender, se você está em São Paulo, grande de São Paulo, e quer entender se você deveria estar no Flex, e o que você deveria colocar no Flex, eu recomendo que você faça o seguinte. Separa ali os seus produtos de curva de alta performance, que são os anúncios que você mais vende hoje no mercado livre, ou os que você mais aposta se você for novo. Entra com o CEP de São Paulo antes do meio-dia e faz buscas no mercado livre. Você vai ver quantas ofertas vão aparecer com o Chega Hoje. Lembrando que o Fulfillment também já está fazendo entregas no mesmo dia. São Paulo, Grande São Paulo, Florianópolis, o CD de Santa Catarina já entrega no mesmo dia. E a gente já tem também outras entregas ali de laura diferentes também acontecendo no mesmo dia para algumas cidades ali na Bahia. E o quinto modal logístico e o mais importante de todos do universo é o Fulfillment que hoje está presente em São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Bahia, onde o mercado livre recebe os seus produtos, armazena e quando a venda acontece ele expede os seus produtos de lá diretamente. É o principal modelo de relevância que existe hoje. Não é obrigatório para você vender, mas sim ele é o cara que mais escala vendas hoje dentro dos negócios. E aí o ponto muito importante, tá? Prestem atenção no Fulfillment porque ele é o grande diferencial do mercado livre. Certo? Então esses são os modais logísticos do mercado livre. O Mery tem a melhor logística hoje de todos os canais de venda, a mais rápida e principalmente é muito fácil para você estar dentro delas e é muito fácil para você poder fazer as suas vendas pela internet. Se você gostou, lembra de dar o joinha aqui, de dar o like. Se você quer entender como que a Universidade Marketplace, a maior consultoria de Marketplace e a maior consultoria de mercado livre da América Latina pode ajudar o seu negócio a vender mais, aqui embaixo tem um link para você falar direto com o nosso time e a gente entender como a gente pode te ajudar, independente do seu momento de negócio. Começando ou muito avançado. A gente tem clientes de 0 a 25 milhões de faturamento por mês. Hoje a gente faz gestão aqui dentro da consultoria em mais de 100 milhões de reais de faturamento por mês só no mercado livre. Então vamos embora, grande abraço, bora acelerar e vamos também.